Tem seis processos, 48.500, 927, 2012, 87 e 548, 2012, 97. Resultado da audiência pública nº 40, de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta em frente à terceira revisão tarifária periódica da Força e Luz Coronel Vivida Limitada, Forcel, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2012, bem como o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para períodos de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Romero Donizatio Fino. Então, aqui diz respeito à revisão tarifária periódica da Força e Luz Coronel Vivida Limitada, Forcel, pequena concessionária do interior do Paraná, a data do aniversário 26 de agosto de 2012, então estamos aqui fazendo a revisão na data do aniversário, aí o processo foi instruído nos termos lá do PRORET, ou seja, uma proposta inicial submetida à empresa, ao Conselho de Consumidor, analisado as contribuições nessa fase, depois abriu-se a audiência pública, discutimos as contribuições recebidas e, finalmente, a SRE, em 15 de agosto de 2012, apresentou, por meio da nota TEC 288, a proposta de revisão tarifária da Forcel, para valer, então, a partir de agosto de 2012. É o resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o repostamento tarifário e efeito médio para os consumidores cativos. Conforme detalhado pela SRE, na referida nota TEC, a revisão tarifária da Forcel resulta em um efeito tarifário médio para os seus consumidores cativos de menos 6,38% na data do aniversário. O repostamento tarifário calculado foi de menos 5,65%. A esse reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 1,29%. E, retirado do ano anterior de 2,02%, o que chega, então, ao 6,038% negativo, que é o efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Na tabela do item 13, mostra por subgrupo, classe de consumo, qual é o efeito. Então, há o A4, que é o que percebe a menor variação, menos 1,19%. Todos os demais estão na categoria do baixa tensão, que está, então, baixa tensão residencial e baixa renda, menos 12,46%, baixa tensão rural, menos 7,67%, demais classes, baixa tensão 12,31% negativo e baixa tensão na iluminação pública, menos 6,38%. Então, observa-se uma queda percentual tarifária mais significativa para os consumidores da baixa tensão, devido, principalmente, à diminuição das despesas de TUSD, que, por se concentrar em segundo procedimento da abertura tarifária, na faixa tensão tem uma redução maior para eles. O subgrupo B2 irá sentir uma queda menor, que é aquela questão do realinhamento em função do PRO-RETE lá, que aponta para uma correlação entre o consumidor rural de 70% residencial. Por isso que essa diferença entre as diversas classes do baixa tensão, que é o que está resumido aí nesses dois itens 14 e 15. O item 16 mostra aquela tabela que compõe o valor do reposicionamento. Então, na mesma linha dos que já deliberamos, o conjunto dos itens dos encargos tem um efeito de redução de 2,61%, que é basicamente em função da redução do valor da CCC e também do valor significativo da RGR. A transmissão teve uma diminuição significativa, isso aqui também porque ela usa lá o fio da Coppel e passou recentemente por revisão, então isso impactou aqui. A compra de energia teve um impacto muito importante, ela também compra, o que ela compra é também da Coppel, em função da revisão da Coppel, que levou esse impacto. e ela tem uma geração própria, que também é exemplo de outras empresas, até o processo anterior, o IRT, ele era tratado como parcela B e agora passa a ser considerado na parcela A. Por isso que ele migra para a parcela A e tem o efeito positivo, mas é apenas uma migração. Ele tem um impacto negativo pela saída da parcela B e aumenta na parcela A, mas no geral ele não tem alteração. E aí os demais itens, lá no caso da parcela B, que é o que de fato incide, onde incide o processo de revisão, então esse impacto da parcela B é bastante significativo na concessionária, quase menos 9,85%. Aí o líquido então entre a parcela A positiva, que é essencialmente o aumento da geração, e a B negativa dá um efeito, o reposicionamento econômico de menos 5,63. Computada que o financeiro, o que entra e o que sai, dá aqueles menos 6,38 que já falamos. Então na parcela A é basicamente aquela questão já comentada, o efeito lá da CCC, dos encargos e a RGR, da parte compra de energia também já comentada, e a TUSD também, que eu já comentei lá quando passei pela tabela. O item 20 mostra a questão dos contratos, então dá para notar aqui no caso do contrato que ela, a energia que ela compra da Copel, teve um aumento significativo, 12% da quantidade de energia contratada, e também um aumento no preço dessa energia, o que impactou de maneira importante lá o reposicionamento tarifário, já que a geração própria, como eu já havia dito, não tem alteração significativa no valor. Ele foi uma migração lá da B para A, por isso que não está aí o efeito comparativo do preço. Com relação à parcela B, a redução dos itens da parcela B foi função também do, que é comum no processo de revisão do terceiro ciclo, a redução do OOC, e da taxa de depreciação. No caso da Forcel, tem uma particularidade, que eu falo no item 23 do voto. Então, cabe ressaltar ainda que não tendo a Forcel, protocolado o laudo de avaliação na ANEL, propõe-se arbitrar os valores da base de remuneração de forma definitiva, com o devido cuidado de promover ajustes nas informações contábeis fornecidas, porque a contábil que é o referencial para encontrar o valor a ser arbitrado pela concessionária, solicitadas mediante o ofício aí mencionado, a SFF, ela solicitou essas informações. Não obstante, a SFF encaminhou à concessionária o termo de notificação 273, de julho de 2012, acompanhado do relatório de fiscalização tal, os quais terão trâmite próprio. Ou seja, o fato da concessionária não ter apresentado o laudo e ter levado a essa necessidade da ANEL arbitrar, a concessionária será naturalmente, estar sendo fiscalizada e será, evidentemente, punida por não ter cumprido uma obrigação prevista no regulamento. Esse arbitramento é medida prevista no submodo 2.3 do PRORET, já que, conforme dito, a FORCEL não procedeu à avaliação dos seus ativos e o não encaminhamento das informações, motivando o arbitramento da base de remuneração a ser considerada na revisão tarifária em curso. Assim, acolha a proposta da SFR por força do inadimplemento dos dados essenciais ao cálculo tarifário. Ademais, compartilhe o entendimento da área técnica de que não é oportuno atribuir provisoriamente a base de remuneração, já que foram adotados critérios conservadores e a alteração dos dados gera instabilidade. cabendo destacar que a própria concessionária não pretende entregá-lo posteriormente, entregar o laudo. Sendo essa a prerrogativa, contudo, da SFR, a qual poderá se julgar oportuno e necessário exigir o laudo posteriormente. Mas exigir, então, somente para ter o histórico dos valores da composição da base, porque para fins de processo tarifário, como está previsto no PRORETE, aqui a ideia é arbitrar em forma definitiva. Bem, na sequência vem aqueles gráficos que mostram a composição da tarifa com e sem os tributos e com relação aos componentes financeiros. Então, conforme decisão da diretoria referente ao cálculo da revisão do segundo ciclo tarifário, existe uma parcela do passivo financeiro decorrente da publicação da Resolução Normativa 243 no valor de R$ 233 mil, isso na base de agosto de 2008, que deveria ter sido considerado no reajuste tarifário posterior à revisão de 2008. No entanto, tal valor não foi aplicado nos reajustes seguintes devido ao elevado impacto tarifário, sendo, portanto, devidamente considerado no atual processo de revisão no valor de R$ 283 mil, que é aquele valor de base de 2008 atualizado. Isso aqui é aquela questão lá do acerto dos valores lá com a Coppel, então aquele passivo que tinha da empresa e não foi repassado nesse CRT, porque o valor foi muito positivo. Agora, como o reposicionamento está bastante negativo, tem o espaço para acomodar esse valor. Com relação ao fator X, tem toda a metodologia que já é sabida, definida em regulamento, que no caso da concessionária Forcel, o X seria de 1,70%. O fator X fixado será de 1,70%, dependendo do que será, como todas as demais, calculado por ocasião dos processos dos IRTs. Com relação aos limites da ECFEC, na figura 1, a presente histórica da apuração global do Forcel, percebe-se que a distribuidora possui apuração inferior aos limites globais. Os limites para o período 2012-2016 foram obtidos considerando o número de unidades de consumidores de 2010. Também aquela dificuldade da empresa que não encaminhou as informações requeridas. Em relação à diminuição desses limites, a redução média geométrica anual é de 6,35% no DEC e 6,94% no FEC. Aí estão os tais limites que estão absolutamente confortáveis, ainda que são baixos, porque veja que o apurado da empresa é muito baixo. Esse é o FEC de resubterráneo. É, esse é índice de qualidade de sistema subterrâneo, como diz o diretor-geral. Então, de fato, ainda que tenha colocado a inclinação dessa curva aqui no grau máximo que a metodologia sugere, no final do período, ela chega com um DEC de 10, um FEC de 9, mas ainda assim ela tem uma apuração bem confortável, comparando ela com outras distribuidoras, está aí a demonstração que ela está já em termos dos limites, já abaixo da média ou de um conjunto grande e outros distribuidoras. Então, está adequado. Isso aí eu posso passar. Bem, lá no item 37, não foram enviadas contribuições quanto à proposta de limite de DEC e FEC para o conjunto de unidade consumidora da Forcel, disponibilizada na audiência pública. Na verdade, não foi nem mesmo encaminhado o laudo, nem informações. Essa concessionária que informou a área técnica, que ela está, parece-me, num processo de negociação com a Copel, e talvez em nome disso, ela não tenha prestado muita atenção no processo de revisão tarifária. Por isso que é uma situação absolutamente atípica. Temos que arbitrar a base de remuneração, questão das perdas técnicas. Tivemos que usar o último processo de revisão tarifária, o segundo ciclo, porque também ela não prestou as informações e também não contribuiu no âmbito da audiência pública. Passo ao dispositivo, então, do exposto considerando o que consta dos processos aí mencionados, voto pela emissão de resolução anexa com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Forcel, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2012, que representa o efeito tarifário médio para os consumidores de menos 6,38%, sendo composto pelo representamento tarifário econômico de menos 5,65% e financeiros que entra de 1,29% e que sai de 2,02%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer o valor da taxa de fiscalização, aprovar o valor relativo a CCC para o período tarifário e estabelecer os limites dos indicadores de continuidade da EICFEC para o período 2013-2016 a serem observados pela concessionária. É o voto. Quem em discussão esse aqui mesmo subiu muito a parcela A, a queda geral foi grande, a parcela B foi pesada mesmo. É, foi bastante... Talvez até o efeito da arbitragem da base que naturalmente foi, como mencionado e como tem que ser, talvez mais conservadora. Ok. Votação? Volta com o relator. Também o voto com o relator de turismo homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Forcel, agora a partir de 26 de agosto de 2012, que apresenta o efeito tarifário para o consumidor de menos 6,38%, fixar a tarifa de uso, termos de distribuição, taxa de fiscalização, valores da CCC para o próximo período tarifário e estabelecer o limite dos indicadores de continuidade DECFEC para os anos de 2013-2016. DECFEC